Oi gente, nós somos o Trio R3 e hoje nós vamos gravar mais um vídeo cantando. Deus não rejeita o coração, coração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve, precisando ouve, tá sofrendo ouve. Não importa ouve, Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Em as suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar. Com oi tu lutar, com oi tu lutar, com oi tu lutar, com oi tu lutar. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá sofrendo ouve, precisando ouve. Tá chorando ouve, não importa ouve, Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar, Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Em as suas mãos, sua bênção chegou, começa a cantar. Com oi tu lutar, com oi tu lutar, com oi tu lutar. Com oi tu lutar, com oi tu lutar, com oi tu lutar. Com oi tu lutar, com oi tu lutar.